O Conselho Regional de Contabilidade de Goiás realizou o evento em Jussara para a moção de aplausos em celebração ao dia 25 de abril, comemoração ao dia do profissional da contabilidade, com palestra de representantes da Receita Federal sobre a destinação de até 3% do imposto devido para fundos vinculados ao Estatuto da Criança e do Adolescente e mais 3% para fundos de apoio aos conselhos do idoso. O Auditor Fiscal da Receita Federal, Humberto Matsuda, foi o palestrante no evento e vai contar para você que está nos assistindo, como é que o contribuinte faz efetivamente para participar do Leão Solidário? Então, o contribuinte pode fazer a destinação durante o próprio ano-calendário, mas se não o fizer, pode quando a sua entrega da declaração do imposto sobre a renda do ano-calendário anterior, no próprio exercício, diretamente na declaração, fazer a destinação de 3% do imposto sobre a renda devido para o Fundo da Criança e do Adolescente e 3% para o Fundo de Proteção à Pessoa Idosa. Isso tudo na própria declaração do ano-incurso. O imposto que o contribuinte tem de pagar, né? Aí ele tem essa prerrogativa de já fazer com que o recurso fique no seu município. Perfeito. Se tem imposto a pagar, ele ia recolher tudo para os cofres públicos federais. Entretanto, ele pode deixar esses 3%, mais 3% para o próprio município. Mas também se tiver imposto a restituir, se ele fizer a destinação, ele terá como aumentar o seu imposto a restituir, somente com o gravante ter que recolher esse imposto até 31 de maio, em todos os casos. O contador tem uma participação fundamental aí nessa ação. Perfeito. Contador, o profissional de contabilidade é papel preponderante e importante para que nós consigamos aumentar essas destinações. Porque ele orienta o cliente no sentido de que faça as destinações, explicando o porquê de ocorrer essa destinação. A Chave de Jesus é gestora do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. E eu queria saber de você, Chave de Jesus, qual a importância dessa parceria do contribuinte destinando parte do seu imposto de renda devido para esse fundo? Nós temos em Jussara uma gama muito grande de crianças e adolescentes de famílias de baixa renda. Então, o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente visa justamente assistir essas crianças. Então, a gente pede a doação, a destinação como queiram, é mais fácil a destinação, porque a pessoa tem que entender que esse dinheiro não sai do bolso dela. É um dinheiro que já está lá. Então, a gente só quer que a pessoa destina para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. A diretora da FAG vai falar para nós, Leila Lopes, um evento bem sucedido, né? E de cunho social, né, Leila? Sim, esse evento aqui foi um momento muito importante, né, para nós aqui da comunidade de Jussara e para os nossos acadêmicos também. Para saber sobre esse, que é o nosso imposto de renda social, né, como colaborar aí para poder destinar aqueles 6% aí da contribuição do imposto de renda. Então, assim, eu fico muito grata pela presença de todos aqui e também por fazer essa parceria aqui hoje com o Conselho Estadual de Contabilidade. Isso nos dá muita honra. O contador Djalma Brito vai falar para a gente aí dessa parceria, né, Djalma, dos contadores com esta ação de destinação aí do Imposto de Renda Solidário. Bom, nós estamos aí, contadores, né, aqui de Jussara, todos nós estamos imbuídos nessa empreitada, né, de tentar conscientizar o contribuinte para que ele pode fazer essa destinação do seu imposto devido, né, para que possa ficar no próprio município. Então, eu acho que é uma ação muito importante, todos nós temos que estar imbuídos nisso aí, para que possamos melhorar, né, a nossa sociedade, especialmente daquelas pessoas que mais necessitam, né, que são os idosos e as crianças, os carentes, né, porque se destinarmos esses valores 6% do Imposto de Renda Devido, vai ficar no município, nas instituições daqui do município de Jussara.